Mata, mata, ei, ei E aí gurizada do YouTube Se liga nesse gameplay no mapa grind O porquê dessa música, não vou explicar Quem jogou o Tony Hawk's vai sacar Mas eu não posso mais deixar essa música suar Se não um baita de um strike eu vou tomar Eu sei, eu sei o que vocês vão comentar logo em seguida Para um rapper, o Funk é um ótimo YouTuber E se liga só nesse fake dropshot que eu dei Na verdade não era pra ter sido um dropshot Mas acabou sendo E nesse momento vocês estão prestigiando um gameplay Com a Peacekeeper no mapa grind Um mapa aí que se passa Numa pista de skate da Califórnia basicamente Uma coisa nunca antes vista no Call of Duty Eu achei bem interessante Uma ótima ideia E isso me lembrou muito meus tempos áureos de skate Na verdade não foram tão áureos assim Mas é verdade, eu já andei de skate Se vocês querem saber Eu sei que muitos de vocês devem andar de skate E... Eu nunca fui muito bom no skate Na verdade eu fui péssimo Mas eu gostava muito do esporte Eu ainda gosto do esporte Mas com o tempo eu acabei parando de andar Principalmente depois de levar um belo de um tombo Tentando dropar um desses quarters aí de stall Pra quem não sabe do que eu tô falando Um quarter é isso aqui que tava na minha frente nesse momento E dropar de stall é basicamente botar o skate numa posição horizontal Virar e dropar E apesar de que eu já sabia fazer isso há muito tempo Dropar de stall Eu acabei tomando um tombo Em uma dessas vezes que eu fiz E caí em cima do meu braço Eu fiquei por uma semana sem poder esticar o braço Foi uma bosta Mas eu já tomei tombo pior que esse E continuei andando skate Mas depois desse aí eu acabei meio que desencanando Teve uma vez que eu caí de beiço no chão Fiz ponto no beiço, cara A linha de costura parecia um pelo saído no meu beiço Foi bem bizarro Enfim, eu nunca fui muito bom no skate Mas com certeza eu me divertia bastante Eu gostava muito do esporte Eu costumava andar na Sojipa Aqui em Porto Alegre E de vez em quando também na pista de skate do IAPI Agora se liga nessa bala mágica aí mentirosa Puta que pariu A bala virou a esquina Achou que tava no filme Eu Procurado, né? Mas por sorte eu dei spawn Bonitamente perto de onde eu morri Olha só Esse jogo é cretino, né, cara? O cara me dá spawn ali do lado, meu Eu sei exatamente quando e aonde o cara vai aparecer E eu mato ele Mas enfim Como eu tava falando aí de skate Eu ainda pretendo trazer um gameplay do jogo skate Tanto 1, quanto 2, quanto 3, não sei Aí pro canal Eu infelizmente tô sem o jogo agora Eu cheguei a ter por um tempo o jogo Mas agora não tenho mais Eu gosto muito do jogo skate 2 pra Xbox Eu acho ele muito melhor do que o Tony Hawk's É o seguinte Resumindo, o Tony Hawk's é arcade e o skate é simulador Porque no skate Pra quem não conhece o jogo skate Toda manobra que tu fizer Tu tem que usar o analógico Pra fazer um ollie, por exemplo Tu tem que bater o analógico pra baixo e pra cima Daí tu faz um ollie Pra fazer um flip é pra baixo e pra diagonal Daí ele chuta o skate pro lado e faz o flip É muito legal, é muito parecido com a realidade Vamos dizer assim Não é que nem no Tomahawks Que tu aperta um botão e ele dá ollie Com certeza é bem diferente o estilo do gameplay O Tomahawks O Tomahawks, caralho O Tony Hawk's Não deixa de ser um jogo muito divertido Mas o Skate 2 me surpreendeu E falando de skate Youtube, skate Vocês querem saber de um youtuber que anda muito bem de skate? O RafaelBF Vocês conhecem o canal dele? Eu vou deixar aí na descrição De vez em quando ele posta um gameplay da vida real de skate dele E que eu saiba O Neo também já andou de skate Não sei se ele já andou de skate Nossa, eu dei um soco no microfone Não sei se ele já andou de skate Mas ele gosta muito do esporte Mas beleza então Esse gameplay aí é curtinho É um team deathmatch Se liga só nesse headshot facilitado pelo dropshotter Dropshots facilitam headshots Eu vou falar um pouquinho dessa Peacekeeper A pacificadora Essa submachine gun nova Se vocês têm alguma dúvida pessoal Funciona da seguinte forma Mesmo quem não tiver o DLC Teve que atualizar o jogo De maneira a poder pegar uma Peacekeeper do chão Em qualquer mapa Ou seja, se tu não tem a DLC Tu ainda assim pode pegar uma Kisspeeper Uma Kisspeeper? Tu pode pegar uma Kisspeeper do chão E ela não interfere no Diamond Das outras submachine guns Ela age de forma separada Tu deixa ela no Gold E se todas as tuas outras SMGs Estiverem no Gold também Tu pega a Diamond Basicamente isso E agora sumariamente Vou dar minha opinião sobre a Peacekeeper pessoal Eu não achei ela overpowered Nem fudendo Eu acho que ela lembra um pouco a PDW Por causa do seu Fire Rate Mas ela tem um dano maior A longa distância Eu diria que a curta distância Várias outras submachine guns São melhores que a Peacekeeper Mas a longa distância Ela realmente é boa Mas eu acho que a Treyarch fez certo De não trazer uma arma overpowered Como DLC Porque senão ia ter muita reclamação E com razão Mas então Esse gameplay fica por aqui Mais um gameplayzinho no Xbox Estou melhorando no Xbox Como vocês podem ver E logo sai um comentário ao vivo Tchau Até o próximo vídeo